Que Bom Já dancei samba e reggae, banque, baião e axé Já dancei de tudo um pouco no bailão do tio Mané Dancei rock e lâmpada só pra ver como é que é Não tem nada mais gostoso que dançar arrasta pé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom o fim de semana quando tem arrasta pé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom o fim de semana quando tem arrasta pé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom o fim de semana quando tem arrasta pé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom o fim de semana quando tem arrasta pé O gaiteiro que é bom faz onda pra tocar Toca uma, toca duas, faz o povo se animar E se tem mulher bonita faz de tudo pra agradar Esse pichão fora da gaita não deixa o baile parar Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom o fim de semana quando tem arrasta pé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom o fim de semana quando tem arrasta pé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom o fim de semana quando tem arrasta pé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom o fim de semana quando tem arrasta-pé O gaiteiro que é bom não faz onda pra tocar Toca uma, toca duas, faz o povo se animar E se tem mulher bonita faz de tudo pra agradar Respicha o pole da gaita, não deixa o baile parar Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom o fim de semana quando tem arrasta-pé Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom que é Que bom o fim de semana quando tem arrasta-pé